Esta chita, por ser fino tecido, eu estou utilizando uma entretela, essa daqui é aquela que rasga, aquela de seda. Então, você pode usar aquela que usa pra costura e dá um bom efeito, não use aquela muito grossa. Use sempre uma que seja um pouquinho mais média, tá? Pra você poder ter um suporte e trabalhar bem o seu bordado. Quando eu estou usando uma linha que não desfia, que é uma linha de um cabo só, que a gente fala, eu vou ter que fazer uso de um nozinho pra prender. Porque se eu colocar as duas linhas e passar na agulha pra ter aquela argola e fazer o meu nó invisível, vai ficar quatro linhas passadas na agulha. Então, vai ficar, vai dar muita abertura, né? Vai passar muita linha no tecido. E isso aí acaba abrindo um pouquinho mais a fibra da chita, que é um pouquinho mais rala, vamos colocar assim, né? Então, eu vou passar somente um fio e aí eu junto as duas pontinhas e vou dar o meu nó, né? Vamos aí retomar o nozinho, que é você que me conhece, sabe que eu não sou muito amante de fazer os nós, pra que não fique com um avesso bem harmonioso, limpo, né? Mas vamos fazer aqui um nozinho, porque é necessário. Como a linha é dupla, e eu não quero também que fique muita saliência aqui, porque dá pra esconder, aqui tem um nozinho. Eu vou dar uma voltinha só, ou duas, vamos fazer duas, vai pra não ficar tão pequeno. Vou cruzar a linha, pegar a ponta pra cima, vou cruzar e dar duas voltinhas na agulha. Costumo segurar com a minha mão esquerda, você pode segurar com a direita também. Continuo segurando sem apertar demais até o final. E aí, eu vou fazer um nozinho, ok? Tiro esse excesso, você vê que eu puxei que é pra prender bem mesmo as voltinhas, ok? E vou esconder um pouquinho esse nó aqui.